Saudação Sol, são exercícios que despertam a sua concentração, principalmente porque te faz lembrar das posições e das posturas que enriquecem. E você pode praticar lá no seu período da manhã, antes de você ir para o seu trabalho ou realizar os seus outros afazeres. Vamos lá! Antes de tudo, você precisa estar posicionado aí no seu tapete ou até mesmo no solo, sempre buscando um conforto para os seus pés, para o seu corpo e para a sua coluna. Tudo bem? Vamos lá? Alinha os seus pés, traga neste momento as intenções para o seu tapete. Cresce o seu braço lá em cima agora. Isso! Inspira. Se você consegue, leva lá atrás. Inspira novamente. Leva lá para o solo a sua palma da mão. Você pode utilizar um bloquinho ou um apoio que você tem aí na sua casa. Isso! Ou você pode utilizar a palma da mão no solo. Se o teu momento for colocar aqui a mão na tua canela, ouça o teu corpo. Inspira. Cresce e apoia a mão lá no teu joelho. Abre as tuas costas. Inspira novamente. Leva a tua palma da mão lá para o solo. E leva a tua perna lá para trás. Lembra sempre de ouvir o teu corpo, ouvir o teu momento. E isso! Como aqui nós estamos aquecendo ainda, nós vamos apoiar os dois joelhos no solo. E vamos para a postura da vaca. Estimulando o alongamento das tuas costas. Inspira. Volta para a postura do gato. Vai inspirando e expirando devagar. Cresce o topo da cabeça lá para cima. Inspira. Leva a tua coluna lá para o topo. Isso! E agora você apoia a bolinha dos pés no solo. E apoia a tua palma da mão. E agora a gente vai lá para a postura do cachorro olhando para baixo. Se tiver difícil estar nesta postura, apoia um calcanhar no solo e sobe o outro. Vai estimulando esse trabalho de alongamento. Isso! Os teus braços ficam entre a cabeça. Encaixa as tuas escápulas como se elas fossem encostar uma a outra. Agora, você inspira e expira novamente. E aqui, uma opção, você traz os seus joelhos novamente ao solo e leva a palma da mão. E você leva agora neste momento o teu tronco à frente. Leva o teu tronco à frente. Lembra que se o seu momento for estar aqui embaixo, segura. Se você consegue, sobe lá em cima. Abre os teus ombros. Abre as suas escápulas. Mantenha o seu trabalho de inspiração e expiração devagar. Se conecta com o teu momento. Sente cada musculatura do teu corpo. E aqui você volta novamente para a opção dos joelhos ao solo. Apoia a bolinha dos pés e volta para a postura do cachorro olhando para baixo. Isso! Você inspira e leva a sua perna lá na frente. Vem para a postura do corredor. Abre o teu peito. Inspirou novamente. Traga os braços. Traga as pernas. Inspira. Cresce lá para o topo. Isso! E agora a gente vai fazer tudo para o outro lado. Inspira. Cresce a tua mão lá para o topo. Se você consegue, leva os teus braços lá atrás. Alonga o teu peito. Sente a sua coluna. Voltou. Leva os braços. Inspirando novamente. Isso! Lembra do teu apoio se você precisa de um bloquinho. Ou se teu momento for colocar as mãos na canela. Inspira. Cresce o teu peito. Solta os teus ombros. Vai tirando todas as tensões das suas costas. Inspira. Volta lá para baixo novamente. E você leva a tua perna lá atrás. Vem para a postura da prancha. Inspira. Se você é o iniciante, volta lá. Joelhos ao solo. Vem para a postura da vaca. Subindo. Leva o topo da cabeça. Inspira. Leva a tua coluna lá para o topo. Se você é um intermediário avançado e já consegue mais, apoia a bolinha do pé. Sobe a postura do cachorro olhando para baixo. E mantenha a sua inspiração. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Após os teus joelhos novamente. E você expira e leva o teu tronco lá na frente. Se você consegue, cresce a tua coluna lá em cima. Abre o teu peito. Sente as suas escápulas se encostarem. Isso. Vá inspirando e expirando devagar. Você conectado com o seu momento presente. Você começando o seu dia da melhor forma possível. Ou até mesmo encerrando o dia. Isso. E você volta lá para os joelhos apoiados. E volta para a postura do cachorro olhando para baixo. E nesse momento agora, você traz a sua perna. Volta para a postura do corredor. Cresce grandão a tua coluna. Traz a sua perna. Inspira e cresce a tua palma da mão lá em direção ao topo. E você traz aqui para o peito. Isso. Em forma de agradecimento, a gente encerra essa prática. Namastê. E você traz aqui para a postura do cachorro.